E aí Brasileirão, Série A para você, o jogo São Paulo e Ceará, estreia de Daniel Alves e nada melhor do que estreia fazendo gol, o gol do São Paulo foi marcado por Dani Alves 1x0, marcou na sua estreia e São Paulo venceu o Ceará no Morumbi, no lance com participação do outro que também está estreando, está jogando, veio importado o Juan Fran, capital da seleção da vitória ao Tricolor, quer dizer, o capitão é o Daniel Alves, ok? E o Vozão, né? O Vozão está lá, o Vozão agora está lá com a bengala na mão reclamando o Vozão na cadeira de roda, com a dentadura no copo d'água e com a bengala na mão, Vozão, Vozão, eu gosto tanto do Vozão. Bem, Daniel Alves viveu uma tarde mágica neste domingo, daquelas que o menino de Juazeiro da Bahia, ele é de lá, onde já sonhou, muito antes de se transformar num jogador com mais títulos na história de futebol, ele tem nada mais nada menos do que 40 títulos, daqui a pouco ele vai ter mais títulos do que idade. Diante de um Morumbi praticamente lotado, pisinhado, grudunhado de gente, vestindo a camisa do clube do coração, pela primeira vez, o capitão da seleção brasileira, Daniel Alves marcou o gol na sua estreia, e o gol da vitória, uma vitória suada, 1 a 0, sobre Vozão, sobre o Ceará, campeonato brasileiro, ok? Onde é histórico, né, para um dos principais personagens do esporte na atualidade no nosso Brasil, e também no mundo, né. O lance ainda contou com a participação do espanhol Juan Fran, que é outro estreante também pelo Piccolo. O Vozão reclama até agora de um pênalti que não foi marcado, né, de Thiago Volpi em Felipe Cardoso na etapa final. Bem, com essa atuação, né, o São Paulo, né, fez um bom jogo, não foi a melhor atuação, não foi uma atuação assim de encher os olhos, mas o suficiente para ganhar, né, foi uma festa, espéi de Juan Fran, Daniel Alves, marcando gol, então estava tudo num contexto bom, para ter um bom ingrediente final, que é o quê? A vitória. Mas não foi só a vitória em si, é que o São Paulo está subindo na tabela, né, aqui a tabela, o São Paulo agora, olha só, o São Paulo com esta vitória, está com 27 pontos, está ali no bolo ali, ó, do G4, G6, está furgando o candogote do G4, está no G6, 27 pontos, está grudinhado ali, está tudo indefinido, mas está ali, não está desgarrando da turma da frente, né, isso é bom, né. Após a parada da Copa América, são quatro vitórias e um empate, desde o reinício da competição. Rendimento que coloca o Tricolor, então, na quinta colocação, com 27 pontos. E lembrando que ele tem um jogo a menos, né, e o Santos continua a sua liderança do Brasileirão com 32 pontos, apesar da derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, né. E o Ceará teve a interrompida a série de duas vitórias consecutivas na competição. E o Vozão está lá agora com 20 pontos, lembra aquela posição chamada posição intermediária? Ele está exatamente na décima primeira posição. Quer dizer, digamos que é a famosa página 2 do Brasileirão, né, página 1 é de 1 a 10, página 2 é de 11 a 20, né, a colocação do Brasileirão. Bem, festa toda para Daniel Alves, né, abriu o placar logo aos 29 segundos. Aliás, a chance dele abriu o jogo, de abrir o placar do jogo, apareceu aos 29 segundos de jogo. Deu a saída, já teve uma chance clara. Foi num chute da entrada da grande área. E deu até a impressão que o São Paulo ia sufocar, ia empurrar o Ceará na sua defesa, ia ser só ataque contra a defesa o tempo inteiro. Mas não foi bem isso que aconteceu. Apesar de ter um time bastante ofensivo, sem nenhum volante de grande marcação, né, porque jogaram Liseiro e Tchê-Tchê, o São Paulo sofreu para criar jogadas. Jogando no meio, Daniel, claro, né, mostrou que precisa de mais ritmo e entrosamento com a sua equipe. O capitão da seleção brasileira, Daniel Alves, perdeu algumas bolas fáceis e acrapalhou ainda em dois contra-ataques. Ah, tudo faz paz no contexto, né, entrosamento, tempo de bola, mas tá tudo sob controle. O Juanfran apareceu poucas vezes no ataque e teve seu jogo prejudicado pelos excessos, pelos excessos de erros de Anthony em lances individuais. O Ceará fez uma apresentação segura, consistente, com um bom posicionamento defensivo e saídas rápidas pelas laterais. Samuel Alves Xavier levou perigo no chute forte que Thiago Volpi voou e espalmou a bola. O São Paulo chegou ao seu gol numa jogada com a participação dos dois estreantes. Aos 39 minutos, Juanfran tocou para a área, Daniel ajeitou, Daniel Alves passou pela marcação e bateu um rasteiro para abrir o placar. E aos 42 minutos, Samuel Xavier apareceu de novo com um ótimo chute, mas o Thiagão, o Volpão, voou e mandou a bola para o escanteio. Bem, 1 a 0, primeiro tempo, festa do Morubi, cheio, o Ranfran estreando, Daniel Alves estreando, marcando gol, chances de gols, veio o segundo tempo. Ah, então vamos continuar o massacre, vai ser mais dois, três, quatro gols. É, mas não foi bem assim, né? Mas São Paulo até voltou melhor do intervalo e também não demorou a assustar o vovô, o vozão, vozão na cadeira rosa, pulou. Raniel, logo aos 13 minutos, carimbou o travessão. Antônio, ao 6, exigiu uma ótima defesa de Diogo Silva, bem no cantinho esquerdo. Mas essa evolução não durou muito tempo. O Ceará voltou até a rédea da partida a criar jogadas. Após uma saída errada do São Paulino, aos 14 minutos, Felipe Cardoso tocou a bola na saída de Volpi e recebeu o quê? Um choque, um encontrão do goleiro. Aí foi nessa hora que os jogadores do vozão pediram o pênalti, né? Mas o árbitro Gilberto Rodrigues mandou a partida seguir após o contato pelo VAR, né? Através do seu comunicador de ouvido, de Zoreba, né? Bem, aos 18 minutos, Thiago Galhardo fez uma ótima jogada pelo meio e chutou com muito perigo à esquerda do goleiro. E o tricolor teve uma pequena melhora com a entrada de Vitor Buenno na vaga de Antony. Raniel levou até perigo e um chute forte de fora da área. E o Ceará não teve forças e cansou. O vozão já estava na cadeira de roda e começou a cansar. E com isso, perdeu força, foi perdendo força. Na frente não conseguiu mais chegar, não conseguiu criar, não conseguiu jogar empate e com isso perdeu. 1 a 0 São Paulo, spread Juanfran, Daniel Alves, marcando gol da vitória, só festa, tricolor. Então, tá aí, né? O que melhor houve desse jogo, né? E o público, né? 47.705 pessoas, um bom público. Uma renda de pouco mais de 3 milhões e 350 mil. Então tá aí, né? Um resumão pra você aí do que houve melhor aí da festa, né? Não deixa de ser uma festa, o jogo de futebol é uma festa, né? E ainda mais com o espreia de Daniel Alves, capitão da seleção brasileira e marcando gol, aí a festa tá completa, ok? Bem, a notícia aparece aqui, ó, mão de volta pra vocês aí, ok? Valeu, galera! Tchau, 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 tchau!